Daí, para você gravar o seu primeiro projeto, que nesse projeto foi gravado em Goiânia, o DVD foi gravado em Goiânia, na casa de uma amiga, etc e tal, que tem dois enganados, que foi o que estourou para o Brasil inteiro. Você foi se preparando para gravar ou você quis assim, você ainda não se sentia seguro? Por que demorou ainda um tempinho para você gravar o seu primeiro? Por vários motivos, um deles é que eu estava montando o repertório, foi um repertório que eu fiquei imaginando montando ele. Por mais que você escreva tanto? Sim, porque, como é que eu fazia? Compunha, mandava para os artistas, afinal de contas era minha fonte de renda ali naquele momento, eu precisava vender as músicas e o que eu gostava muito, eu guardava. E aí a gente mandava, vamos supor, mandava cinco, mandava dez, guardava um, assim, né? É um processo meio lento, assim, de montar um repertório, não é uma coisa fácil. A gente precisa ouvir muitas músicas ou compor muitas músicas para chegar num resultado aí de dez, quinze músicas. Eu acho que, sei lá, a gente, é... Acho que para chegar num resultado aí de umas quinze músicas, se for compor mesmo, todas tem que compor umas quinhentas. Agora, se for escutar, eu acho que eu já escutei para esse próximo DVD, eu já escutei umas mil músicas. Para escolher dez, quinze, assim, é um trabalho bem... Demorado. Bem demorado. Então, um dos motivos foi esse. Eu estava esperando o momento certo também, sabe? Eu era muito novo, muito imaturo profissionalmente ainda, né? Eu acho que... Poderia ter gravado antes? Poderia, mas eu não sentia que estava na hora. Foi uma coisa que eu senti no coração mesmo, de falar, cara, acho que agora... Eu queria fazer uma história na composição primeiro, sabe? Assim, eu falei, cara, bastante gente já gravou coisa minha. Apesar de que depois do DVD o pessoal ainda continuou por um tempo gravando, porque eu continuei compondo bastante, né? Hoje é que agora eu dei uma parada pela rotina de shows. Mas... Foram esses motivos, assim, preparação de repertório, sentir que era o momento, sabe? Foi quando eu senti no coração mesmo, de falar, cara, acho que agora já estou... Já posso gravar o primeiro projeto. Foi um projeto que foi independente, né? Não tinha empresário na época, então gravei do meu bolso. Eu precisava também juntar o dinheirinho para gravar, que não é barato. É bem caro. Então, assim, apesar de nesse DVD ter contato com a ajuda de muita gente, sabe? Muita gente que abraçou e acreditou junto comigo. Muita gente não cobrou. Mas, mesmo assim, ainda foi um custo alto, né? Para quem está pagando sozinho, para quem não... Não tem ninguém por trás financiando, né? Não tem ninguém por trás financiando. Foi tudo sozinho, 100% do meu bolso. Mas... Então, foram esses motivos, assim. Mas acho que foi bem isso. Achei interessante a sua pergunta. Ninguém nunca tinha me perguntado isso. Por que você demorou para gravar, né? É uma questão interessante de se pensar. Mas acho que o principal motivo mesmo era me sentir pronto. Eu acho que isso é importante. Para não fazer cagada, né? Você não vai falando assim, rasgado mesmo. Quando a gente é imaturo demais profissionalmente... A gente age no impulso. Age no impulso. Eu acho que não é legal. Você acaba fazendo algo que não é... Que não é bacana. Que não é... Enfim. Que não é bom mesmo. Acho que falando assim... Então, eu queria entender ainda o que seria o Murilo Ruf cantor. Quem vai ser o Murilo Ruf cantor? O que o Murilo Ruf vai cantar? Porque a gente tem que separar as coisas. Eu acho que você precisa ter uma identidade. Querendo ou não, é um produto. A gente está vendendo um produto ali. Você precisa colocar uma identidade. O que é que eu vou cantar? Então, eu passei esse tempo todo compondo e amadurecendo essa ideia na minha cabeça do que seria Murilo Ruf. Quando eu cheguei à conclusão de que seria aquilo, eu falei, cara, acho que agora vamos para cima, vamos fazer. E é interessante você falar que foi um processo que você precisava se sentir pronto. Porque nem todo artista, às vezes, ele quer muito, mas ele não tem um planejamento. E acaba que isso foi um planejamento da sua carreira. Com certeza. E que eu acho que, hoje em dia, você vê que ajudou demais. Com certeza. Eu acho que, assim... Não desanimando a galera. Não é isso. Comecem. Façam. Independente de qualquer coisa. Eu fiz isso também. Lá, com 16 anos, eu já gravava meus vídeos para a internet. Sabe? Fazia. Isso é importante também. Mas eu acho que quando você fala assim, cara, vou dar um passo aqui agora. Pô, eu estava investindo um dinheiro alto do meu bolso. Tem que ser pensado. Tem que ser uma coisa planejada para você minimizar a chance de errar. E aumentar as chances de acerto. Então, isso é importante também. Mas, independente disso, o importante é começar. Acho que isso é o principal também. Faça. Com o seu recurso. Se você tiver um celularzinho ruim, faça com esse mesmo. Quando você comprar um melhor ou pegar um emprestado de um amigo, faça com um vídeo com maior qualidade. Mas faça. Comece. E é começando que a gente entende a necessidade de evoluir, na verdade. Entende a necessidade de planejar. Enfim. Enfim.